Bota a cara, tu toma rajada, a tropa da Turquia te enche de bala Dois tiros na cara, tu beija a estrada, todo posturado, drip que é sal Segue que for em 7, a tropa se cala, famoso AK, aquele que estraçalha Se tomba na pista, ele joga na vala, que vocês não trocam, só fala em fala A tropa peca, só girra, se fala muito AK, a gente caça, só pit bloco, então não embaça Se bater de frente, bonde tinha meia A tropa da Turquia sabe que é o trem, famosa é te enguiça e não conta pra ninguém Já vai subir suporte, se fazer de refém, se reclama de novo A gangue também é a porta, vai na caixa e estoura esse grave Tropa tá pobre, nunca nóis, só anda é de nave De uniforme, chave, adidas ou de Nike Eu te matei no rolas e juro que nem foi rar Ó, cinco mil, meu amor Cinco mil, pudim, você sabe que eu não tenho esse dinheiro? E aí, como que faz? Eu acho que eu passo a fome, eu vou comer só assim Não, pudim, você vai fazer isso com a tia mesmo Ai, uma delícia, gostoso Ah, é? Não, foi muito que bem, foi muito que bem Que eu ia te contar o segredo da meia noite Ai, não, meu amor, coma aqui os dois tacos kits perfeitos pra você Ai, que delícia E um vencido de bim Nossa, que delícia Como, deixa eu ver o baluno Deixa eu ver, homem Não é Não, não tá fazendo a cocã certa Não, igual o pato donos, pai Não, eu não consigo fazer o pato donos Então devolve Pai Eu não consigo fazer o pato donos, não consigo Ai, dona, tenta, dona Fecha essa tua perna, calcinha azul mostrando, tá doido? Que? Não é calcinha, é meu short Ah, meu amor, então esse short emagrece uns quilos Porque tá muito apertado, parece uma calcinha Não, meu amor Não, é meu shortzinho Faz um baluno Eu não sei fazer como que é Seu olho de novo Qualquer um Isso, que um baluno esquisito Eu Ei, pude, o que é isso? Não Peraí Eu sou rebelde Quando não se ilusemar Não Eu vou entrar na fase rebelde Eu vou fechar a polícia, cavalo, pau, bibi E eu vou botar a roupa toda preta, mulegado Pudim, pudim, água, 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 moço Eu tenho água E eu ajudo até os pobres, olha Pode criar, John Caraca, você me chama de pobre mesmo, Caruda? É assim que o Brasil é mais barato, né? Tá perdível Tá esperando o seu pai, ele tá vindo? Mas então você vai entrar na era gótica Não, eu não sou gótica Eu não sou gótica Não, eu sou bandida Caim Bandida Eu vim na TV Vim na TV A bandida Ela vem de Itaco Eu vi em Cidade Aleta Um bandido Ele assaltou o banco Um milhão E pulou o mulo Um milhão? Você conhece Qual que é o nome desse bandido? O famoso virgulado O nome bandido? O nome do bandido Isso Lula Lula? Deixa eu ligar pra esse tal de lula Pra ele me dar esses um milhão Então Você acha Você acha que as menininhas de hoje em dia ligam pra interior? Você quer saber de beleza? Calma Tô brincando Verdade Tá sofrendo? Tá brincando Ah não é não Bonitão O Lula ladão roubou meu coração Eu amo Amo Faz ainda Se eu ver o L O L Realidade não Tá bonitão Que lindo Pode falar sim de você não Ah É É Fala agora Meu amor Não se estuda Posso falar? Não Depois eu tenho que conversar Com tu É Tu tá com a língua muito afiada Também Descubir A língua é muito afiada Caraca Fala o que Pergunta o que não quer Meu amor Se liga Se liga você Pudim Se liga você Minha parceira Se liga você Desentregada Sem topa Porquilo Meu amor Eu posso estar desempregada Mas eu tenho saúde Eu tenho o povo Do meu lado Para Ei meu amor Você bate peito Nem faz bate peito Como meu amor Não mexe a mão Bonicão de porco Aqui ó O peito Bate no meu Bate peito Pintiloso Isso é um peito Tá batendo É a bunda Então Meu amor Olhinho branco Você sabe Ó aqui Eu tenho toda uma Trajetória de vida Toda uma história Escrita já Buda Culeira Embocada Oi O que? Buda Mussa Culeira Embocada É Buda Mussa Não Não vai ficar Ó Ó Eu ia te contar O segredo Eu tinha todo Presente aqui Pra você E eu não vou te dar Pois é Eu também não Você é mentirosa Menina Você também Eu sou mentirosa Eu não sou mentirosa Você pode me chamar De qualquer coisa Menos mentirosa Ai ela é mentirosa Então porque Ela é mentirosa O que? Quem que foi me chamar De mentirosa Não o John A pudim Eu não sou Meu amor Olha Meu querido Eu não sou mentirosa Eu falo Ai que fofo Meu Eu te amo Lindo Cadê eu Assim Obrigada Querido Então Como eu tava falando Meu amor Eu não sou mentirosa Vai ser Gata Doido Nunca Pudim Eu vou pegar Tua cara Eu sou louco Deus é mais Vou até sair de perto Pera aí Deboção Não Mas depois Ela só tem que conversar Contigo Hoje Hoje eu Cudei má Eu acordei Macaca Eu tô irritada Pedrinho Tá irritada Por quê? O que aconteceu? Acordou pra esquerda Ele falou que era o guaxini Eu acordei Eu a macaca Louca O que aconteceu? O que aconteceu? Fala pra mim Sonho Teve sonho O fogo dele de ladrão É qual? Eu sonho ruim O que foi? Qual foi o sonho? Fala pra mim Que você é psicóloga também Eu sonhei Ok Vai Eu sonhei Samengo Pedeu Libertador Perdeu Ai foi Foi Sonhei Fala aí Meu bem Ainda bem que foi um sonho Ainda bem que foi só um sonho Podia se cair Seu Foi só um sonho Com certeza meu amor Por que meu querido? Quer comprar um burrito? Não funciona não Posso andar? Não Hoje é um carro de burrito? Quer andar? Para meu amor Ou se eu não sou Eu não sou Nossa senhora Aparecida É É burrito É Quero andar paga Pois é É só pendurar ali Tá olhando muito Tá olhando muito Vou apagar agora? Meu amor Isso é arte Tá pensando que é concessionária Para ter exposição aqui? Meu amor É NFT Tem que pagar Para quem? Pode ir pagando Esse negócio do NFT Até você entrar nisso? Eu entrei no NFT Eu comprei a coleção Do Neymar Pode ir pagando Meu Deus Tem esse negócio do NFT E não é Coisa boa não Viu? Eu não quero pagar não Não é boa Para quem é pobre E não tem dinheiro Para pagar Meu amor Quem disse que eu sou pobre? Ah Então por que você Não pagou dinheiro Burrito? Porque Por causa do nosso De que você É Isso E o que você Ia contar Do seu sequestro? Que eu? Nunca foi sequestrado? Eu fui Cadê? Por Deus O tio Beca Me sequestrou Porque eu peguei A irmã dele Pegou? Beijou Meu querido Ela não é o bingeto Para tu pegar Na mão Aí Mas peraí Militou Militou E olha Bem feito Ele te deu uma sofa Foi bem feito Foi nada É E eu vou falar Tudo seu pai Que você Quer beijar as meninas Cidade toda Malandão Que cidade toda? Você é Boca do beijo Você é boca Do beijo Quer beijar todo mundo Vai beijar A cola O cavalo Hã? Vai beijar O rabo do cavalo Eco Que nojo Sabia que você Beija a boca E não Passa a boca O pasto dente É Pega a verme Opa É não pode Pega a verme Boca na boca É um verme Deu Pega sapinho É o sapo Entendi Davi Você já pegou isso aí? Eu só beijar você O pai e a mãe O meu pai e a mãe Irmã Irmã E o Davi Ai ai Eita E por que que é isso? Tô descobrindo alguma coisa aqui Que eu só joguei o novo Meu querida Eu não tenho tempo Pra tentar Tô mexendo Quer comprar ou não? Não Então se faz Esse quadrado Pera Eu vou comprar Esse quadrado Vendendo NFT Esse negócio é nem Volta Funciona Não presta Ó Eu vou ficar rica Vendendo NFT Cada pedaço Da pasta Eu vou vender Um quadrado Ai 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 Não Sai Sai Você quer pisar em cima Tem que comprar o seu Sai Não Que é isso? É o NFT da pasta Sai Não Toma aqui Não Toma aqui Não É o Milão Sai 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 Maria Ô meu querido Sai do piso Sai 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 Da onde? Meu amor Você quer pisar no chão? Eu quero aqui Você quer pisar nesse quadrado? Não Por que? Então sai Porque tem que pagar O NFT do Do quadrado Tem que pagar Não Não Vai parar Isso Eu hein Se ligo Ô meu querido Já Paga aí Você pagou O NFT Dos dois Que tu tá com dois Pé cada um Ei Patão Opa É Você agora é o O Thiago Abavanel Tá mudo Não quer fazer Falar um dia É É O cara nem treme Pera aí Vai ficar ali Não Isso Já bota aí na rua É meu amor Não tá pagando Não fica Que moleza Ô meu querido Não adianta ficar bem na beladinha Que paga igual Viu Ô Meu Deus Bora 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 Você pagou o NFT Nesse quadrado Agora tem que pagar Meu querido Sempre teve Se você não sabe Agora sabe Você vai pagar ou não Ou se não vai parar Pra taxa Ele tá rindo Tá rindo De graça Não Eu não Eu sou palaça Paga o pix Quanto você quer dar Nesse quadrado O que O cara vai me mandar um pix Não Você meu querido Vai pagar Ou se não Vou pegar essa tua luva Da gota Eu vou mostrar Com quantos heads Faz uma tanoa Então Mas pra você vir falar comigo Você tem que pagar Você não sabia não Não Ah então tá meu amor Então pode levar ele Segurança Nem fala Nem perde o tempo Só bota na rua Vai cobrar Vamos cobrar Se volta Aí Ô meu querido Que tá com o pé Em cada pé Em cada quadrado Meu amor Você é quentinho Hum Meu amor Quentos reais Oi pudim Não vem com oi pudim Que aqui eu tô profissionalmente A nossa amizade Fica pra lá Pra fora Você Compou o NFT Comprei não Então porque você tá Ocupando dois NFT Tô ocupar um então Tem que pagar E qual Esse é o seu quadrado É meu quadrado Esse aqui Décimo Meu amor É 10 mil agora Daqui uma semana É um milhão Você sabe como é Nesse aqui Só deixa o Neymar Compar um Que todo mundo compra Então ó Qual você quer? 10 mil você vai Vai transformar em um milhão? Vai vir lá pra você Que eu vou vender A pasta toda De lá Cá Qual quadrado tu quer? Vai ser o teu quadrado Ninguém pode ir Esse quadrado aqui Então tá meu amor 10 mil Contato De dois anos Ilimitado 3876 Valor 10 mil Quero que o seu pixel Eu vou pedir 3876 Obrigado Esse é o seu Viu meu amor Ninguém deixe ninguém Que eu vou acabar Com a raça daquela família Opa Oi meus amores Oi Vocês acham que aqui É a casa da mãe zoana? I Por quê? Por quê? Meu amor Essa rua É NFT Cada quadrado é um NFT Vocês pagaram Por esse quadrado? O homem lá pagou 10 mil pra mim Ele pode ficar no quadrado dele Vocês pagou de vocês? 10 mil? Daí ninguém pode pisar No quadrado de vocês Não tem um quadrado Mais barato Não Rapaz Os da esquina É mais barato Que é metade só Ó Esse aqui é pequenininho Deve fazer promoção aqui Não Esse é a modula É verdade É a modula Não cobra E o banco Tem que pagar pelo banco? O banco Daí você mobília Como quiser o seu quadrado O Neymar Copou ali da frente Tá valorizado Esse aqui é 10 mil Você é bem espertinha E quanto que é isso Que nós estamos aqui? 10 mil Cada um dá Cada um dá 5 Daí vai dar 10 mil Deixa eu te falar Quanto eu tenho Na minha conta aqui Não me importa Me importa o que tem na minha 3,8,6,6 Olha aquele carrinho Pode Quer que eu bota ele no seu quadrado? Peraí Deixa eu dar uma volta? Por favor Nossa É isso O carrinho NFT também Eu vendo Quanto? 100 mil Cara Não Faz uma promoção pra gente Tá mais barato Que o de 1 milhão lá Pô Vocês vão Ó O do Neymar Ó Olha só Meu querido O Neymar pagou O 2 bilhão Numa foto Tinha o NFT E vocês estão reclamando De 10 mil É porque o Neymar Ele é Ele é Ele é um patamar Ah eu não posso falar Calma Ele é muito bravo Ele é um 50 patamar Acima de nós É 50 milhões Sabe como o Neymar Chegou onde ele chegou? Vocês acham que foi o Cote Moicano? Não foi meu amor Ele chegou onde ele chegou Porque tinha uma grande mulher Atrás dele Empresariando ele Esse é o nome Lisa Pudim Eu Olha o documentário dele Netflix Eu tô lá Deixa eu ver aqui Quanto quer pra você virar Minha empresária? Você não tem dinheiro Nem pra pagar o quadrado Tá mesmo aí Nossa Olha Toma Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Ah olha Esse menino Sabe fazer negócio Com certeza Meu amor 10 mil Pode ser Pode 3876 E olha só Aqui eu tô instalando Agora mesmo Clique Um GPS no carrinho Se você roubar ele Vai atumir Atrás de você Beleza Qual que é o passaporte 3876 Qual que é o teu nome Pequena Você tem futuro A contada dos seus tios Você é rico Pode andar Meu amor Obrigada Obrigada Tchau 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 E aí Já gostaram Desse quadrado Que ele compara No Kelly E aí Olha A gente não pode ser Morador de rua Vai lá na casa De acolhimento Não No meu mural De NFP Peraí Peraí Mas pode cuidar Da sua NFP Pra você Não Eu sei cuidar Eu sou grande Mas você É pequena Que aquela rapaziga No meu NFT Peraí Ô meu amor Que não é sua Zona de emprego Não Sua trança Tá muito pra frente Que tá no meu NFT É Tá teu nome Aqui Meu amor Eu sou dona Lisa Pudim Lisa Pudim Meu amor Tá escrito aqui Mesmo se tivesse Você não sabe ler Primeiro de tudo O que? Ele segundo Pode passar Quem te dava Aula Pudim Era eu No orfanato Tá gata Eu te dava As aulas Meu amor Você dava As aulas Você era Fela Agora você é Uma rapaziga O que? Que isso? Menina Pode falar Essas coisas Não menina Não Não Menina Meu Deus Essa criança Tá muito avançada Vem Vocês não estavam No lugar De vocês Meus queridos Pra ficar Outra NFC Tem que pagar Não tô entendendo Legal Vocês dois Hoje Vou comprar Essa aqui E pra ouvir Fofoca Tem que pagar Mais caro Também Vou comprar Essa aqui Se quer Você leu a Biba Li De tá Pra frente Você não sabe Lentão Na Biba Não pode andar Sem short Você só calcinha Eu tô de short Esse short Tá aqui Tá bem bonitinho Aqui Tá bom? A Jujuba Me ensinou a falar Cachorro Você é vergonha O que? Não 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 É a Jujuba Que tá ensinando Todo mundo Assim assim Ai meu pai Amado Vou ter que contar Tudo pro seu pai Vou deixar você De castigo Viu Pudim Que um tal de Lucas Chegou e não Ei tio Não sei o que Eu falei Eu quero Esse Lucas É pra frente Fiquete Olha só Você quer o que? Tudo bem que você Foi expulsa Convento Mas eu quero 10 mil Meu MFM MFT Tá E eu tenho Esse dinheiro Gata Onde eu tenho Esse dinheiro Você sabe Eu sou pobre Pudim Então Sabe por que Você é pobre Porque você Tá no MFM Ao invés De cabalar Igual Vocês dois Que tão rindo Tá bom Eu Eu Você não sabe Toda minha trajetória Toda minha história De vida Todo o trabalho Que eu já fiz É você já viveu Muito por que é vela Não Não Eu vi muito mais Que isso Muito mais Que isso Não meu amor É só a nova Velação Você é a relação De cinco atais Eu Eu tinha Um top Uma saia E um sonho E eu fiz História Pudim Meu amor Eu sou a nova Jeração Hype Você é a primeira Do dinossauro Exatamente O que Pera Jeração Hype Você tá Cheia de ruga Você não sabe Tudo Que a tia Teve que passar Para eu estar aqui Para vocês Estar aqui Fala tudo Tudo Eu tive que passar Pela las hermanas Você sabe O que foi Para que elas Nojenta Exatamente Exatamente Eu sobrevivi A las hermanas Sobrevivi a las hermanas Pudim Você tá Pudim Você tá Pudim Igual a A menina do Itaú Com a vida Ai Já quer que Um menino A quantos porcento Tá subindo Oi meu amor Tá você Empesada Querido Que tu quer Falando um oi Tô cobando oi Tô devendo Tudo Não Você não precisa Oi neném Oi princesa Bora ali Bora ali Beijo Beijo A tia Tia Cria Vamos comprar Esse NFT Da comida Da abrigo Da alimento Da vida Pra criar Nossa Ter desse jeito Eu que amo Tia que quer A gente tem que saber Quantos porcento Ele tá subindo Pô A gatação As ações Tão Tão subindo Tem mais movimento Na pasta Ninguém tá Com colagem De ficar Ô meu amor Pagou meu amor Ô meu amor E é bom Tu ir pulando mesmo E aí Pudim E tu vai pulando Também Pô é cara Ai O que eu fiz Pudim Eu vi o documentário A Anitta Honório Guzel Ela é Ela briga Todo mundo Tá bom Pudim Olha E se eu ficar aqui Ó Não pode Peraí Você quer comprar Esse quadrado Comprar esse quadrado É que eu tô vendendo NFT Cada quadrado É um NFT Pra ficar pisando Nele Tem que pagar 10 mil Corrompendo as crianças É isso As crianças De hoje em dia Tudo isso Pra você Eu faço 9 É a geração É um ticoteco Não Não Cadê esse ticoteco Aí se eu ficar pulando Não Não É um quadrado Se ficar pulando É pagar mais caro Que tá pisando Toda Inmocência Da nossa criança Sendo roubada Pelo ticoteco Eu não acredito Onde esse mundo vai parar Vai falar ou vai pagar Eu posso pagar parcelado Pode Sem raça agora Vem Pudim Você sabe que a tia acabou De comprar um carro O carro sem gasolina Quanto que é Meu NFT Minha vida É meu pano de pagamento 100 reais Cada 2 minutos Não Eu posso pagar com fofoca Cada 2 minutos Eu sei que a dona Dona Pudim Gota muito uma fofoquinha Não gosto Eu não gosto E ali Naquela parte Ele tem que pagar Ai eu não gosto Não gosto Fofoca Então você não quer saber O que aconteceu ontem Nossa Você ficou sabendo O que aconteceu ontem Nossa Eu não gosto Você viu Não é Então Fizou a briga Ontem Eu vi tudo Teve uma bela De uma vez Teve briga Teve barra Teve empurrada Aí e tudo mais Nossa Você viu quem Envolveram Mas que pena Que pena Que a Pudim Não gosta De fofoca Que pena É Queria contar pra ela Da fofoca Da briga De toda a confusão Você viu o tamanho Das pessoas que envolveram Nossa Sim Nossa Você viu a polícia Chegando depois Meu Deus A invasão Que deu Invasão Invasão Coragem 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 É mas que pena Que ela não gosta Que fala Que assim Ai Eu sou curiosa O que aconteceu Ah Agora você quer saber Agora você quer saber O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Foi o seguinte Se você deixar a gente ficar Aqui a gente fala Prefiro morrer Morrer Não sabendo de nada Do que morrer pobre Eu não sou boba não Que pena Então Podem abrir Do jogo Fala fofoca Vocês estão no meu terreno Então Ó Eu vou te dar 50 E vou falar A fofoca E você deixa a gente Ficar aqui Mil? 50 mil? Então Eu quero 50 50 50 Ei meu amor Isso pra mim é toco de burrito Não quero não Obrigada Aí putinho Calma aí Calma aí Eu quero fazer o investimento Nas suas NFTs Com certeza Meu amor Você está falando A minha língua Essa NFT está valorizando Porcentagem muito alta Desde que o Qual que é a porcentagem Ó meu amor Sabe quem comprou Hum Esse quadrado aqui Personalizado É do Nema Só ele tem Com dois bulacos Nossa E quanto que ele pagou Assim nele Ah 50 mil Só isso Esse que eu estou aqui Do lado do Neymar Do lado do Neymar 100 mil Eu não acredito Oxe O dele foi 50 mil Esse aí Porque ele é o Neymar Você não Tá Então esse aqui 50 mil E aquele lá Que a gente estava Era 10 mil Cadê os de 10 O que não são perto O Neymar Aqui então Esse aqui Qual que é os de 10 Aqui Aqui nessa área Essa área Toda que eu não posso vender Que o Play Hard Com o pessoal da Laude Eita Eu compro dele Meu amor Ele pagou 200 mil Eita Eu pagodou Ui Peraí Estão me ligando Puta Olha ele voltou Com o carrinho Achei que ele não ia voltar mais Oi casamilo O que tu quer? Oi Casamilo Gente Você quer comprar um NFT? Ai tá bombando Desde que eu botei Meu Instagram bombado Meu amor Ó Cobra a cara dele Porque ele quer comprar Uma casa de 800 mil Cobra bastante Você meu amor Ai que lindo Meu amor Com certeza eu vou Com certeza eu vou vender você sim Toda a linha da frente da Paxa Do Aipi Tá meu amor Um beijo Beijo Ai gente Desculpa Agora que ele compô Junto com o Nemata Mas calmo Antes era 10 mil Agora é 100 mil cada um No mínimo Não Então a gente vai comprar Aquela lá que nós tava É de 10 mil Aquela lá era 10 mil Ah sim sim Isso é que eu tinha prometido Né Vamos lá Vamos lá Eu podia precisar até quando Que a gente ir 10 mil já acabou Tem que pagar mais Ô louco Não Mas 10 mil Tem que ser pelo menos 10 horas 10 mil eu faço em um minuto Dando copo Ô louco Ô louco Ela não me ensinou Ela não me ensinou Não Mas eu tava no acordo isso Vamos ter que fechar outros negócios Quem que tá aí dentro Paga mais 10 mil Que tu fica mais meia hora É o menininho É ele 10 mil Mais 5 10 5 Chega que eu fechar um negócio Eu faço fixo aqui agora É você que vai Não meu amor Não Você sabe quanto que custa Cada pneu desse É o Pablo Pega o pneu Paga pra mim então 10 mil Espertinha Ela pagou pro mecânico Lá Conceitar É quando o carro for seu né Que você não pagou 100 mil Mas eu paguei Olha Ah vai Meu amor Calma Calma Você conhece o Zezé Manuco Calma Calma Olha Vou te falar Quanto eu tenho no Pix Aqui agora 7 mil Que pena Vai fazer mais 6 e volta aqui Nós conversa Que isso Eita Meu Deus Fala que essa criança Tá com a língua afiada Língua chicote Ah a criançada Tá tudo Vem ver o quadrado Qual era o quadrado de vocês Meu amor Pra eu ver aqui Era esse aqui Eps E aí Ai mas esse é personalizado Meu amor Tem esse quadrado aqui Não Então esse aqui Esse aqui De dois mil Não Ah Dez mil Qual que é o passaporte Três oito sete meia Tem um banco Três oito sete meia Três oito sete meia Não Eu não sei nem ler Minha moça É alfabeta Olha só Aqui ó Você pode sentar a bunda Só nesse quadrado Tá E qual que é o passaporte? Três oito sete meia Três oito sete meia Três oito sete meia Ei ei Se não Ei gente Com licença Aqui Ah tá Chegou aí? Uhum Sai Vadido Ela disse que não sabia matemática Mandei ideia real Ela soube Meu amor Eu não sei somar Mas eu sei quantos zeros tem Tá Então eu vou comprar Lá Ai ai Bora Três oito sete meia Ela disse que não sabia matemática Mandei ideia real Ela soube Tá vendo? Três oito sete meia Isso Tá Vou mandar um milhão Ai eu já vim de personalizado Um milhão Agora nós pode ficar Eu vou despejar até ele Porque vocês vão ser atropelados hoje Pera aí Fude-se aí Pelo amor de Deus Eu não fiz nada Acho bom você tirar o pezinho do chão Que eu também atropelo o casal Eu tô doida Eu atropelho Brincadeira pro Jame Brincadeira Oi meu amor Você tem Você tem Rouba o carrinho Rouba o carrinho Rouba o carrinho Rouba o carrinho Rouba Vai roubar de criança Tá doido Eu sou bandiito Já roubei os docinhos É o que? É o que? É o que? Completa a frase Vamos ver Eu sou bandito Meu carro é bandito É verdade Ah tá Que legal Sim Não Você tenta Estragou meu carro Com Ô se quer que essa tua bota De cavala Estragou meu carrinho Não anda mais Estragou E daí eu podia O que chama? Karma É o Karma É o Karma Minha mão na sua cara Nossa Pera aí Pera aí Vocês acham que eu não tenho uma corda Vocês acham que eu não tenho uma corda Tão felizes que vocês fizeram o meu carrinho Suas bocas de caçapa Nossa Não foi nós não Pudim, Pudim Calma Ó Vamos conversar Você tem que pedir o seguro lá do outro Lair Você Você tá muito estressada Pudim Eu tô Tem que dar uma calmada Cadê o chazinho dos camomilas? Cadê? O chazinho dos camomilas Um guaravita Uma coisa assim Chazinho de maracujá Eu vou tomar o chazinho Eu acho que eu tô muito nervosa Não Vou pegar Cadê? Vou pegar aqui Ai, eu vou ficar bem bebezinha Ai, eu me manhosa Falei Isso Ai, eu tô ficando meio zonza Tá ficando calma? Ficando meio calma E aí, ó Daí tudo era fome A criança ia ficar assim Porque tá com fome Eu tava com fome Dede Tá com fome Ai, eu vou dormir um joelho Vai sou bebezinha Vai dormir? Vai dormir? Ixi, você dormiu Ai Ai Ai, meu pai Ai, que ronca, né gente? Olha Meu Deus do céu Pra que ela dormiu Vamos ficar no NFT dela aqui, né? Fala, aparece ela Gente, parece aquelas motos Quando tá saindo Eu tô arrependido Gente, ela tá precisando de um pouco de água Acho ela também Eu tô, eu arrependi Eu ataquei todo mundo Mas eu tava espessada Ai, eu tava espessada Ai, eu tô até sonhando Olha Ai, eu tô muito arrependendo A nova mulher A nova mulher É, a bebecida essa daqui Ai, gente Ai, o que aconteceu? Bom dia, vô do dia Oi, meus amores Olha, um anjo Uma nova bebê Uma nova mulher Uma nova mulher Ai, sim Uma nova bebê Ai, ai Ai, ai Nova bebê Que linda Meu Deus, gente Deixa eu te perguntar Você tem sua carreira lá fora Te esperando? Muito bonita lá fora Muito bonita Muito bonita Muito bonita Ai, gente Agora que você já acordou Uma nova mulher A gente pode ficar aqui? Com certeza, meu amor Pra ser pública Olha Pra ser pública Olha o argumento Que nós podia usar Desde o começo Essa menina Essa criança É mais esperta Que três adultos Gente, eu tô muito arrependida Todos podem pisar na calçada Eu sou uma nova mulher Pode pisar, meu amor A calçada à vontade Agora calma Oi, que Deus Eu amo Todos vocês são lindos Você me deu um chute, criança Ela quer dinheiro Eu dei um chute Eu não A minha versão do passado Todo mundo muda cada dia um pouco Eu acabei de acordar E eu estou arrependida De todos os meus atos Eu te amo agora Ela tem uma bebida Uma nova mulher Meu amor Eu sou uma nova mulher Ela me convence com a palavra Agora que você tá calma Meu amor Vem aqui Que ela vai contar o segredo Com certeza Minha vida é perfeita Ela que tá calma Eu vi Até falas perfeitas Agora tá me chamando Ficou todo amigável Tava todo Ficinha Ela tá acabando comigo Ai, é o dilúvio Limpa, limpa Limpa Depois do que? Depois do... Eu já dei o Kip Vamos Depois da... Ai, esqueci A letra da música Ticam